Música Conectando vidas, construindo conhecimento Esse é o tema do Salão URGS desse ano Uma das grandes realizações da universidade Ele junta seis grandes eventos Como o 22º Salão de Extensão da URGS Como no ano passado, o salão acontecerá em formato totalmente virtual No período de 27 de setembro a 1º de outubro Para saber um pouco mais sobre o que está sendo preparado para esses dias Confira a matéria No ano passado, em função da eclosão da pandemia Nós tivemos o desafio de mudar o formato do Salão de Extensão Para um formato virtual Uma das coisas que nós tivemos que abrir mão nesse caso Foi das tertúlias, as rodas de conversa, as discussões Quando presencial, nós chegávamos a mais de 30, 35, 36 sessões Envolvendo dez projetos de extensão Então a modalidade que foi colocada foi apenas a da mostra de extensão Uma mostra virtual de extensão Que consistia na apresentação dos projetos de extensão em até cinco minutos Em vídeos, onde eles apresentariam seus trabalhos Além da programação oferecida pelos demais setores da Pró-Reitoria de Extensão As rodas de conversa do DEDES, visita virtual do museu, entre outras Nós tivemos no ano passado um total de 477 trabalhos inscritos Foi um número bem significativo Um número superior ao que a gente tinha inclusive na época das tertúlias Número de projetos inscritos no evento Nós chegávamos em média uns 400, 390, 400 projetos Na época do presencial Tivemos um número acima disso em 2020 Este ano o Salão de Extensão está comemorando o seu 22º ano de participação O tema será Conectando Vidas, Construindo Conhecimentos Nós já temos mais de 400 trabalhos inscritos E desses a maior concentração é na área da educação Seguida da área da saúde e as demais áreas temáticas que nós temos Esse evento é o maior evento da universidade ao longo de todo o ano Em 2020, tivemos quase 500 trabalhos inscritos na Mostra Virtual da Extensão E esse ano temos uma novidade Os projetos inscritos nesse ano foram parte do catálogo da Extensão 2021 Vem para a Extensão, que será lançado logo após o evento Sendo divulgado no site e nas redes sociais da ProRest Então está esperando o quê? Vem para a Extensão com a gente? E para 2021, em função da permanência dessa situação de distanciamento social O formato do salão é bastante parecido A diferença esse ano, claro, os projetos de extensão continuam se apresentando na Mostra Virtual A diferença é que todos vão fazer parte de um catálogo O catálogo vem para a Extensão, que é um catálogo virtual de todos os projetos de extensão Que se inscreverem no salão Eles vão ser divulgados aí nas redes sociais e no site da ProRest O objetivo é justamente aproveitar a situação que nos é colocada De distanciamento social, de impossibilidade de fazer o evento presencialmente Como uma forma de catalogar os projetos de extensão Como uma forma de um documento que mostre o trabalho desenvolvido pelos extensionistas da Universidade O legado positivo do salão do ano passado, que a gente espera que esse ano se mantenha É alcançar públicos mais diversos, mais distantes Que não poderiam estar presente numa situação normal A Universidade mostrou no ano passado que está preparada para encarar isso O Salão URGS foi super bem sucedido Tenho certeza que esse ano nós vamos ter um evento ainda melhor Que todos aproveitem esse evento Um bom evento para todos e todas E um convite muito especial Que vem para a extensão Tchau